De volta com as notícias pra você aqui de nossa região. Olha, Casal é preso com quase 2 quilos de maconha em Ibaiti. Os detalhes você acompanha agora aqui na tela do NPTV Notícias. A polícia militar apreendeu quase 2 quilos de maconha na madrugada deste último sábado, dia 19, em Ibaiti. Segundo nota divulgada pela PM, a apreensão se deu após diligências e abordagem. Os policiais abordaram o suspeito quando chegava à sua casa em seu veículo. Na residência também estava a esposa dele, de 34 anos. Realizadas buscas pelo local, foram localizados quatro tabletes grandes e duas porções de maconha que pesaram quase 2 quilos da droga, 1,991 gramas. Ainda segundo a PM, o veículo que o suspeito dirigia apresentava divergência de numeração de chassi e motor, aparentando ser adulterado. O casal recebeu voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia de polícia de Ibaiti. Ainda segundo a PM, o veículo que o suspeito dirigia apresentava uma das porções de maconha na madrugada.